A saída do zagueiro David, tem sobra corinthiana! Chegou bem ali o Matheus Vargas, ganhou essa bola, sobra do Gabriel Vasconcelos que você vê de novo. Bateu de pé esquerdo, saiu à direita do Anderson. É o Príncipe, chega a linha de fundo. Negociou com o André Júnior, melhor pra ele, chega da linha de fundo, vem o cruzamento, chega pra cortar o Anderson. Leônidas, perdeu o lance, a sequência do Corinthians, olha o contra-ataque, já fichou na área, perdeu o Gabriel! O Gabriel Vasconcelos recebeu um presentaço, você vê de novo, saída errada do Leônidas. O Matheus Vargas ganhou dele e falou assim, faz Gabriel! Aí o Gabriel chegou, claro, claro! Aí o Gabriel Vasconcelos fez isso! O artilheiro do time com 4 gols junto com o Cassim, livre de marcação, um erro na saída de bola, tudo o que o Corinthians sonhou. Tudo aconteceu e a jogada do Matheus Vargas foi inteligentíssima! Tó, Gabriel! O goiás faz o lançamento longo e a bola chega na direita, chega no Richard, faz ali a finta na velocidade, aí ele a ele, partiu o Richard, pé esquerdo, bola sobrou aqui pro Ian, Ian puxou pro pé direito, a bola vai embora! O Leônidas tá reclamando porque o Richard não passou a bola pra ele, tentou bater pro gol, não pegou legal, a bola sobrou pro Ian, você vê de novo, ó! Ian puxou pro pé direito, bateu firme, forte, bola vai embora! E aumenta o volume, o torcedor do Corinthians! Leônidas está autorizado, partiu com o pé esquerdo, a bola vai embora! Sport TV, o canal campeão! Doveman Antitranspirantes, protege sem irritar sua pele! A finta, toca a bola por dentro, tocou legal pro Maicon, tá de frente, pé esquerdo! Anderson vai pra bola, põe pra linha de fundo, tem escanteio, o time do Corinthians! Maicon pegou de longa, a distância você vê de novo, ó! Matheus Cassini! Três dedos na bola, lançamento é perfeito, Gabriel Vasconcelos! Vasconcelos, gol do Corinthians! Gabriel Vasconcelos! Sete minutos desse segundo tempo, lançamento de três dedos, lançamento de gente grande do Matheus Cassini! E o Gabriel Vasconcelos, dessa vez não perdoou, por todos os ângulos pra você curtir! Gol do Corinthians, gol de Gabriel Vasconcelos! Que bola do Matheus Cassini, faz Vasconcelos! Já deu o Tocantins, puxa a bola pro pé direito, faz o passo preciso pra direita! Se mandou o Marcinho, veio o Corinthians, cruzamento pra área! Sobrou pro Arana, na clave! Sobra do Corinthians, tentou o Tocantins, sobrou! Gol do Corinthians! De novo ele, Gabriel Vasconcelos, camisa 17! Nove minutos desse segundo tempo, bola do Tocantins, não tem impedimento pra direita! Recebeu o Marcinho, cruzamento, Arana bateu, explodiu na trave, o rebate é corintiano! Primeiro do Tocantins, na sequência, jogada legal do Gabriel Vasconcelos! Por todos os ângulos pra você curtir! O Corinthians marca o segundo! Vasconcelos, bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera! Deixou pro Richard, o Richard deixou pro Leônidas! É o Leônidas pra cobrança, bola viajando, vem um toca de cabeça! Caíque, brilha o goleiro corintiano, vai lá em cima no cabeceio do David! Você vai de novo, não há impedimento, o David toca de cabeça, bem demais Caíque! Bem demais Caíque! Tocou e recebeu, aí o Leônidas, dá o passo pro Ian, Ian tá de frente, pé esquerdo do Ian! Tem desvio, tem escanteio pro time Goiano! Mas se lamentando ali, o Ian você vê de novo, ó! Enfiada de bola perfeita do Leônidas, o Ian viu a saída do zagueiro!